Um mistério em São Paulo, vários quadros de moto foram encontrados na mureta da Marginal Tietê, perto da rodovia Castelo Branco. Olha que imagem, olha que imagem que eu mostro pra você. Dá uma olhada, olha esse mistério. Hoje eu passei pela Marginal Tietê e lá estava o nosso repórter. Na manhã de hoje. Isso virou caso de polícia. Eu vou chamar agora o Pedro Leão que vai explicar essa imagem, o surgimento desses quadros de moto. Um monte de quadro de moto pendurado na mureta. Quem passava de carro ficava olhando e falava assim, como assim? Dá uma olhada, Pedro Leão, você. Boa tarde, Gotino. Todos que acompanham o Balanço Geral. Um mistério aqui na zona norte de São Paulo porque a polícia tenta desvendar essa situação aqui. Olha, 17 quadros de motocicletas foram colocados um do lado do outro em uma mureta na Marginal Tietê, bem perto aqui da saída da rodovia Castelo Branco. Esses quadros foram colocados aqui. A polícia militar foi chamada e constatou que desses 17, 5 tinham numeração. E foi possível identificar que essas 5 motos foram roubadas ao longo do ano. E essas motos foram desmanchadas junto com as outras 12 que estão aqui. E foram colocadas aqui na mureta, foram colocados os quadros dessas motocicletas. Quem fez isso e o porquê ainda é um mistério. No momento, a gente acompanha o trabalho da perícia. Os policiais da perícia estão coletando provas, tirando fotos para poder anexar ao inquérito que vai investigar esse desmanche clandestino e também o abandono dessas peças, dessas motocicletas. A polícia militar disse que quem fez isso queria chamar a atenção das autoridades. Agora, com qual objetivo, só a investigação vai dizer. Gotino.